Atualizar os salves que estão faltando Deixa eu ver aqui Vamos lá O Guilherme Guimarães Ele mandou um salve pra Gisele Esse é o Mané ou o Mané? A Gigi, dá um salve pro Guilherme Guimarães Eita, salve Guilherme Ele pediu pro Mané também um salve Dá um salve, Manézão É Vai faltar do Pancho, mas ele não tá aqui no momento Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Vamos lá O Matheus Bertolucci Sabino Mandou um salve pra Gisele E pro Mané Também tá faltando Fala, cueca Mané, cueca Tá faltando o Pancho que a gente faz depois, tá bom? É, o Pancho tá de castigo que ele foi aprender a fugir Isso, é, ele aprendeu a fugir, danadinho Então aqui, ó Salve do Pancho Vamos lá, do Pancho Vamos lá pro galinheiro Completar isso? É, a Gisele já subiu meu ombro aqui, ó Danada Danadinha E o Pancho tá de castigo ali Porque ele fugiu Não sabemos por onde Mas ali fugiu O Guilherme Guimarães de novo, só pra completar O salve do Pancho Salve do Pancho pra ele Do Mané e da Gisele Vamos dar, então, também O do Pancho Já o Júlio Júnior Vamos lá Pediu Um beijo da Floquinha Cadê a Floquinha? Não dá nada Vem por aqui, ó Aqui dá pra ver melhor, filho Júlio Júnior Floquinha pra você Clarinha Clarinha ali Clarinha Não, essa aqui é a donzela, mãe A Clarinha é aquela ali Ah, é Nossa, até eu tô ficando doidinha A Bianca Bianca E completamos O Júlio Júnior Ok Aham Quem mais, quem mais, quem mais Ó, gente A gente tem um Ah, peraí, vamos lá Deixa eu terminar uma coisa A Ruth Lopes Pediu um salve da Floquinha Nossa, a Floquinha tá muito famosa É, meu Deus Acho que eu vou comer um sorvete de flocos Ih, um salve do rei Cadê nosso rei? Tá aqui Aê, garoto O Rogério Rafael Ele quer só dar neguinha Aqui Neguinha Salve, Rogério Rafael Seja bem-vindo ao nosso canal, meu querido Agora é o seguinte, gente É Dos três franguinhos Tá? Ó lá os franguinhos Ficamos só com dois Infelizmente O O Que tava dodóizinho ontem Faleceu Tá? Então Como o nome dele era Toquinho Se um desses dois For macho Vai ser Toquinho Porque quem deu o nome Primeiro foi o Melquinho Se for fêmea Vai ser Toquinha Ok Depois a gente faz um vídeo Só deles Pra saber o sexo Se bem que eu tô achando De longe Que aquele mais clarinho Com certeza Eu acho que é macho Viu? Pela asa mais longa Parece, né? É, esse daí também tô achando Viu? Esse mais escurinho Enfim Então o Melquinho Independente de qualquer coisa É uma pena Que nosso Toquinho de ontem Faleceu Não conseguiu resistir Mas um dos dois Com certeza Ouve esse Toquinho Ouve esse Toquinha Toquinha, tá? Ok? Então é isso, gente Eu espero que eu tenha Completado tudo aqui Tá bom? E se inscrevam nos canais E assistam o vídeo Das planárias Porque tá muito legal O que um colega De vocês fez E eu gostaria muito De receber Esse tipo de lição De casa De vocês também Tá? Aí a tia tenta Fazer uma mixagem Beijo grande Fiquem com Deus E até mais Beijo, pessoal Tchau, tchau